Como é a redação do ITA? É igual o Enem? É diferente do Enem? O que tem de igual? O que tem de diferente? Quais são os critérios de avaliação? Quais são as possibilidades de tema? Como foram os últimos anos? São muitas dúvidas em relação ao ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, considerado um dos vestibulares mais concorridos e difíceis do país. Então, eu vou te ajudar agora a entender, afinal, como o ITA se comporta e o que ele espera de você na redação. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana apareço para vocês com vídeos novos, sempre envolvendo a redação do Enem e também de concursos. Lembrando que nós somos a maior plataforma de correção do Brasil e aqui embaixo eu vou deixar para vocês o nosso site e as possibilidades que vocês têm de ter a sua redação corrigida pela Redação Online. Afinal, você ter a sua redação corrigida é muito importante porque você entende aquilo que você erra, tem a redação corrigida dentro do critério da sua banca, como o ITA, no caso deste vídeo, como o Enem, outros vestibulares, também concursos pelo Brasil. Então, é muito importante você ter a sua redação corrigida, tá? Para que você já saiba, tem uma prévia de como você está escrevendo e como na hora do Vamos Ver a sua redação vai se comportar. E para a gente falar de ITA, não esquece de deixar o seu like, ativar a notificação e ficar por dentro do canal porque a gente está sempre aqui querendo criar cada vez mais conteúdo interessante para você. Agora a gente vai falar de ITA, né? ITA. Chay, qual é o gênero? Qual é o tipo textual? Como que o corretor quer ler essa minha redação? Qual é a diferença entre ITA e Enem? Qual é a compatibilidade? Como funciona, então, o panorama geral, tá? Para a gente começar a entender o panorama geral do ITA, primeiro você tem que pensar assim, ó, o ITA pede um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, isso é fato, você vai trabalhar o gênero de texto dissertativo, ou seja, você vai escrever sobre um assunto e vai ser argumentativo, você vai ter que posicionar e ter uma opinião, tá? Então, essa é a base aí em relação ao que a gente tem dentro do ITA, tá? Aí vocês vão dizer assim para mim, Chay, então, segue o mesmo padrão de Enem? Segue, segue o padrão de ser um texto dissertativo argumentativo. Muitas vezes o candidato, ele tem medo do gênero porque ele acha que cada banca é um gênero diferente, ou a banca determina o tipo de texto. Não, gênero é... o gênero de textual, ele é linguístico, ele é da língua portuguesa. Ele não tem a ver com a banca. A banca resolve cobrar aquele gênero que já existe, tá? Então, vocês têm medo em relação a isso, principalmente se vocês colocam proposta de intervenção ou não. Proposta de intervenção é um critério Enem muito específico, mas não quer dizer que você colocando a proposta de intervenção no ITA, você vai zerar, tá? Ela pode não ser um critério avaliado, obrigatório, mas não quer dizer que você deixa de ter a sua redação corrigida ou que você zera por conta disso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, sim, a gente tem um gênero dissertativo argumentativo, tanto no Enem quanto no ITA. Sobre os critérios de avaliação, o primeiro critério que a gente tem dentro do ITA é o tema, tá? Então, o tema, né, ele vai pontuar, ele é critério de avaliação, assim como toda redação, você não pode fugir do tema, você não pode tangenciar, você não pode fazer uma abordagem diferente. Então, o tema é, sim, parte da avaliação, tá descrito lá na hora que o corretor vai fazer a avaliação em relação a esse vestibular do ITA. E tema é um item do critério de avaliação. E vocês não podem esquecer também que dentro do tema, né, paráfrase e cópia dos textos motivadores aí vão descontar ponto, podendo levar aí ao zero. Então, sendo o ITA, não esqueçam que vocês não devem copiar o texto motivador. Depois, a gente entra num outro critério de avaliação, que é o tipo de texto, que lá no ITA vale dois pontos aí. Que é você não fugir daquilo que você precisa dentro da estrutura dissertativa argumentativa. Quantidade de linhas, os parágrafos, né, o padrão da sua letra, tá? Argumentar, não escrever em primeira pessoa, tá? Ter poseiramento, ter tese, ter problemática, ter tópico frasal no desenvolvimento, trazer repertório na introdução no desenvolvimento, tá? Fazer um fechamento de perspectiva com a conclusão. Então, o seu tipo de texto aí baseado, claro, em quatro parágrafos, as 30 linhas, né, os recusos de linha, não ultrapassar as margens, tá? Parágrafo, né, espaçamento. Então, tudo isso que envolve o texto dissertativo, né, o posicionamento de argumentação, argumentos que embasem aquele problema que a gente tem ali, porque independente do ITA trazer temas mais filosóficos, já vou mostrar pra vocês alguns temas aí que já foram abordados no ITA, a gente precisa, tá, lembrar que a gente tem um tipo de texto a seguir, e é o texto dissertativo argumentativo. Tem vários vídeos aqui pra vocês falando só sobre estrutura. Pra finalizar a correção, a gente tem coesão, coerência e modalidade. Quando a gente fala coesão, a gente já sabe que é toda aquela ligação entre as palavras, o texto, a escrita, tá? Ok. Quando a gente fala de coerência, a gente tem que lembrar que o texto segue um sentido e você não deve, é hora, falar que sim, depois falar que não, ou ideias que se contraponham ali, tá? Então, dentro da coesão e da coerência, a gente fica definido já pelo que a gente sabe que todo texto tem que ter, né, tem que ter um raciocínio lógico de escrita, assim como o raciocínio lógico de interpretação. E aí a gente chega nesse critério que é um pouquinho diferente, que se chama modalidade. Modalidade dentro do ITA nada mais vai ser do que você trazer a expressão em língua portuguesa e norma culta, tá? Então, expor as suas ideias, ter o posicionamento, porque é muito importante isso dentro do texto, dentro do gênero que vem abordando ali, e ter essa exposição de ideias, que a gente tem um texto dissertativo, tá? Mas quando a gente traz da modalidade, a gente lembra assim, não esqueça que estamos escrevendo em norma culta também e a expressão em língua portuguesa vai ser avaliada. E agora eu quero mostrar pra vocês, aqui eu até separei, peguei aqui, como que funciona a proposta, então, de redação, né? E mostrar pra vocês os últimos anos e como que aconteceu, tá? Nos últimos anos, vamos pegar aqui 2020, 2021 e 2022, né? Que é os últimos anos que a gente tem em relação à ITA. Ó, em 2020 a gente teve o seguinte tema. Em quais medidas o conhecimento técnico-científico segue princípios éticos e morais? Era uma pergunta. Aí você vai dizer assim, mas era uma pergunta por um texto dissertativo argumentativo? Sim. Você não vai responder sim, vírgula, e vai seguir. Você vai ter que desmembrar dentro desse problema por trás da pergunta qual vai ser a sua tese, a sua argumentação, tá? Então, o ITA traz sim e pode continuar trazendo questionamentos. A gente depois, em 2021, a seguinte pergunta também. Que liberdade nos resta no século XXI? Que liberdade nos resta no século XXI? Quando eu tenho essa pergunta, eu volto pra vocês e digo assim, se que liberdade nos resta, você pensa assim, como estamos aprisionados? Celular, digital, segurança pública, e a gente entra nos textos motivadores também pra conseguir adentrar mais ainda na proposta de tema. Mas tá vendo que pode ser uma pergunta e você vai ter que ir a ler. E em 2022, agora a gente teve a influência do medo nas ações humanas. Então, a influência do medo nas ações humanas, né? O quanto você ter medo te impede, por exemplo, tá? E o vestibular do ITA, apesar de ser muito concorrido, ele não foge tanto assim daquilo que a gente já está acostumado contigo na redação. A questão é o quanto você hoje vem se preparando e estudando redação, que é muito importante. Por isso que eu quero ter você aqui sempre comigo, no Redação Online, pra gente falar muito sobre todos os vestibulares. Se tem alguma banca, algum vestibular específico que você quer que a gente traga um vídeo aqui, avisa a gente que a gente traz um vídeo pensando em você. Um beijo e eu te encontro na nossa próxima aula. Tchau, tchau!